Uma delegacia possui 12 carros para as patrulhas diárias e a garagem tem combustível suficiente para 42 diárias. Soube-se que dois carros estão com problemas mecânicos e não serão utilizados durante dois meses. O combustível que a garagem possui poderá abastecer todos os carros gestantes por no máximo. Então, família, interpretando a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de regra de três, porque eu estou comparando ali grandezas. Então, para resolver, você interpreta, depois você resolve. Então, para resolver, qual é a ferramenta matemática que eu vou ter que usar? A regrinha de três. Então, vamos lá. Colocando aqui no papel. Como é que vai ficar aqui a minha regra de três? Eu estou comparando ali o carro com o número de dias. Então, vamos lá, que vai durar o combustível. Então, ele está falando para mim que ele tem 12 carros e tem combustível para 42 dias. Só que deu problema mecânico em dois. Então, ele não tem mais dois carros. Ele agora tem 10 carros. E a pergunta é essa. O combustível vai durar quantos dias? Não sei. Aí vem o método MPP para a regrinha de três simples. Marca um negócio de seta. Seta para cima, seta, pelo amor de Deus. Isso aqui a gente não usa. Qual é o bizu? Você vai se ligar aqui nos sinais. Sinais iguais, você cruza. Sinais diferentes, você multiplica em linha. É só isso. Não tem esse negócio de seta não. A gente vai usar aqui a regra dos sinais. Vamos lá. 12 carros tem combustível para 42 dias. 10 carros. Ou seja, eu tenho uma quantidade menor de carros. Eu tenho menos carros na delegacia agora. O combustível vai durar mais ou menos tempo? Mais tempo. Então, com certeza, eu vou ter combustível para mais tempo. Se eu tenho menos carros, o combustível vai durar o quê? Mais tempo. Olha como é fácil. Sinais iguais ou diferentes? Pô, diferentes. Pô, se os sinais são diferentes, você vai multiplicar em linha. Cuidado! IPC. Importante para caramba. Não é para cruzar. O aluno acha que regra de três cruza sempre. Não. Nesse caso aqui, eu vou multiplicar em linha. Vamos lá. 10 vezes X vai dar 10X. Isso tem que ser igual a 12 vezes 42. 12 vezes 42 vai dar 504. Marcão, não acredito. Pode acreditar. Alphatality. 504 dividido por 10 vai dar 50,4. Então, vamos lá. O combustível que a garagem possui poderá abastecer todos os carros restantes por, no máximo, 50 dias. Tá? 50 dias. Então, olhando aqui as opções, gabarito letra D. Opa! Gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da PM São Paulo e quer gabaritar a parte de matemática da Banca FGV? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Aqui embaixo, em algum lugar, deixamos o link do nosso curso para a PM São Paulo. E nesse curso, você vai destravar de vez a matemática. Por quê? Você terá acesso a um curso completo de matemática com foco na Banca FGV. Você terá acesso a um curso de exercícios completo focado na Banca FGV e cinco simulados no sistema Training Times focado na Banca FGV. São simulados que retratam a realidade da prova. Então, vem com a gente. Faça agora mesmo a sua matrícula. Aqui embaixo tem o link do curso. Não perca tempo, porque sabemos que a matemática vai fazer toda a diferença. E você dominando esse assunto, você vai estar na frente da maioria da concorrência. Então, clica aqui e faça agora mesmo a sua matrícula. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família! Um abraço!